Pior que mara que eu devia estar até em marcha ainda, se a gente tivesse ganhado e o exército inteiro ir embora Beleza, oxiótio, vamos atacar aqui o ferro branco Tem um pequeno exército aqui, nada que vai ter a paragem Pilear a gente nunca precisa do dinheiro e a culpa depois Vem cá lá, meus açoitadores abençoados agora Pode colocar aqui de novo, rumo a reduzir a manutenção do exército, ver se o exército não esteja caro eu preciso reduzir Imortalidade pro nosso oráculo, quem quer viver para sempre, por incrível que pareça a maioria das pessoas não tem interesse Eu estava vendo que se dava para verificar onde que é a pedra de rebanho, tipo, os campos sangrentos né, quando você não está jogando com uma esfera, mas não dá Esse dinheiro que eu tenho agora, dá para construir aqui em chupaiote ou guarnição E melhorar o ouro Não dá para melhorar o ouro, não, só não ficar com a costa sem guarnir dinheiro Dá até para colocar outra guarnição ali também Ai, que renda triste, meus amigos Esse aqui não é barato 490 de pilhagem ali 2000 Nangarão de 9000 O exército continua aqui, velho Nossa, o exército continua aqui, velho Tá explicado que minha manutenção caiu tanto então O exército continua aqui depois que ele é bosca, velho Ah, trollou, hein Sério que aqui no... Tinha muralha, velho Se não tivesse muralha ele pegava Eu vou pilhar com ele ali, velho Foda-se É possível, hein, Fred Tem espaço para os contos eleitores ainda do Império Bastante espaço Vamos ver Estamos chegando aqui nas zonas... O culto do prazer está aqui Não sei se a máquina está fazendo os rituais, hein Aqui eu vou só resolver o automático mesmo É bom que eu atrapalhei ele Talvez até apareça outro exército aqui Se ficar rindo na cara um dia É possível, olha lá Isso é muito bom, velho O cara literalmente acabou de matar a patrulha Virou de costas e falou Opa Boa tarde senhor, tudo bem? A gente veio pedir uma escra de chá aqui Agora se eles não conseguiram matar o... As unidades dele aí... Desisto, né, velho E a chance é baixa também, né Então não é um negócio que tipo é 100% de chance É 30% Agora não sei se toda vez que ele pisa na província Como é que funciona isso Não sei, essa parte ainda está meio... Está meio nebuloso pra mim Quero ver como é que eu vou pegar esses cavalos aí, velho Cavalo Tem que perseguir eles até a linha Tem que perseguir eles até a linha Tem que perseguir eles até a linha Só que você paga a manutenção Como é que eu falei Ainda bem que na campanha... Balançamento é muito importante Ainda bem que na campanha... Balançamento é muito importante Ah, eles vão fugir Vou pegar um aqui Mas ainda assim vai fugir uns Opa, parece que não, hein Deu pra cercar uma galera aqui agora Nossa, o Malekif mandou a play agora Acabou, Malekif Acabou, Malekif O Malekif ainda está lutando bravamente aqui no meio O Malekif ainda está lutando bravamente aqui no meio O Malekif Acabou O Malekif Ainda bem que na centenação O Malekif É só acelerar que não tem mais ninguém pra lutar É só esperar o Malekif morrer Apenas minhas mãos! Apenas minhas mãos! Só pra garantir, vamos matar, né velho Se der Não deu Vamos devorar Tadinho do mal aqui, sofrendo bullying Nossa, o cara ia pegar na garonde, mano Era pra mim pegar na garonde, velho Taurox só tá declarando guerra na Liffanar Exatamente igual eu fiz Partindo para o ataque O fervor de seus grandiosos guerreiros sauros em combateiros A gente tem um time inimigo e inimigo admirável Mas parte das tropas tá começando a virar o fanatismo Isso pode causar erros que darão mais espaço para o caos Na Sagrada Selva e Cidades-Tempos da Lustria A imprudência está de acordo com o Grande Plano Ou é melhor os magos-satardotes-islam incentivarem mais cautela dentro dos soldados? Ahn, conservar e defender Porque senão eu vou ficar sem repulsão dele Cara, eu adoraria deixar o exército dele Mas é que eu realmente tenho dinheiro Olha minha renda, menos mil, velho Não há condições, amigo Até posso colocar o nome aqui E deixar só ele vivo Depois usar ele Como é que eu vou colocar todo esse título aí? Calma aí Comandante Não vai caber Comandante Não cabe Colocar Comandante Da patrulha E eu vou me livrar de mais gente aqui Senão eu não consigo viver Beleza. Você aqui coloca a autoridade premonitória. A presença proveitizadora do oráculo pode ancorar a determinação dos valentes ao redor em meio à batalha. E aqui pode colocar coisa que dá dinheiro também. Está cercando essa cidade que está aqui emboscada. Está com peste aqui. Dá até vitória pica aqui se eu pegar para lutar. Quem está esperando essa peste são os que estão aqui na esquerda. Estão ruim. Tem que lidar com eles em algum momento. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais de liderança. Menos força projétil, menos ataque de defesa corpo a corpo. O custo é o mesmo. Eu vou pegar vocês. A agência abençoada é sempre um pouquinho melhor, querendo ou não. Aí tenho 2.500 e eu preciso de 2.500 para conseguir a guardação aqui embaixo. E aí eu fico com 98 e 42 de renda. Agora 162, ativando. A situação está nice aqui, velho. Quanto que dá a pilhagem aqui? 5.000? Provavelmente é o pili. Nossa, porque até a geomântica está tão ruim aqui, velho. Ruínas, povoados e inimigos. Que ruína, bicho. É porque está ligando daqui, né? Faz sentido. Nossa, eles têm o pináculo aqui ainda. Meu amigo. Aí azedou, velho. Já achando que tinha destruído a facção, já. O Rakarth me quebrou, velho. Se ele pegar na garonde, vai ser chato, velho. É que não, né? Que eu posso focar em outras coisas. Tipo, desenvolver minha economia, por enquanto. Esse aqui eu buguei, velho. Desbloqueio a próxima fase de vitória de campanha. Eu acho que é das missões aqui, né? Sei lá. Onde que eu posso fazer agora um santuário que possa me ajudar de alguma jeito aqui, né, velho. Eu tenho que ganhar com esses caras aqui de baixo. E eles estão que ganhar com a Amoraf. Quantos povoados vocês têm? Só um. Ou seja... Assim eu posso ver o que vocês estão fazendo. E aí depois eu posso ter que colocar um negócio pra emboscar vocês também. Esse negócio não gastar nada pra construir mesmo, então. Só esse negócio aqui que eu tô ganhando passivo 1 por turno. Ok, velho. Meu slam. O Grond tá com os Skavens, né? Tem interesse em pegar o Grond pra gente. E aí vai ser maravilhoso. Mais um ouro. O Grond tá com os Skavens. O Grond tá com os Skavens. O Grond tá com os Skavens. Não tô vendo muita ruína aqui não, hein, Torox. Tá meio fraco no momento aí, velho. Eu acho que ele tá fazendo porra, não. ãs o cara burro esse maletife podia aparecer uma missão lá do lado da cidade de Swords Onde está os homensferas? Do lado E a pede passou por um exército Aí Filma um pouquinho Mas Voltará bravamente com tudo que temos A moira Relebron está aqui E ainda A batalha é murada Ah eles estão recrutando ogros Bacana Eu não sabia que eles estavam recrutando Então a máquina consegue recrutar os ogros Estou feliz de saber disso Boa máquina, isso aí Me enche de orgulho Eu podia ficar cercando aqui Até ela resolver brigar comigo O corpo aberto aqui Vai demorar muito E eu vou perder muito tempo fazendo isso Então eu vou lutar mesmo Então eu vou lutar mesmo Como é que eu posso tacar essa bagagem sem me ferrar muito Porque vai ser difícil né Bom, os voadores farão uma grande Adição aqui E esses calangos poderiam ficar aqui Passos de desigação Você vai quebrar o portão depois E os guerreiros salvos vão subir na muralha Eu vou fazer isso Você não brigar ali do inferno com elfos bruxas Mas vamos lá Vamos subir vocês aqui Você pode quebrar o portão ali E o cara sacerdote E os inimigos 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 Vem para o Joktok! Vem para o Joktok! Vem para o Joktok! Muito cuidado nessa hora! Que haja flecha aqui, calma aí! Haja flecha, meus amigos! O Joktok! O Joktok! O Joktok! O Joktok! Vou acertar os Corsair aqui que são mais chatos! O Joktok! O Joktok! O Jokt! 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 Não vai ter que dizer que é meio... O suicídio de vocês! O Jokt! Aí eu faço bruxas, aí eu faço bruxas, qualquer um desses aí tá bom velho Os camaleões aqui também, vamos subir aqui já que eles abandonaram essa região da muralha E a gente acerta eles pelo lado aqui É questão de achar um lugar pra colocar os calangas pra acertar os outros E aqui já que eles estão mega aglomerados, comendo a perdição Cometa de caçador aqui no meio Não vai pegar muito bem, mas já é errado Felizmente vocês trouxeram uma unidade pra acertar, boa Vocês podem subir aqui também A Moira tá lá atrás, então nem vou tentar acertar ela com a opção, acho que não vai dar A Moira tá ali O que é bem tranquilo Bá não põe o T1 É que é bem tranquilo Perdoa Muita Suuuuulta-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Ainda tomou uma porção na muralha considerável pra colocar os camaleões aqui Cosmos, escuta! Morte! O truque, blanco! Eu tenho certeza de você! Lá! Márdica! Lá! Como o que você acha? Tanto tempo! Tanto tempo! O que é isso? Vai nas arqueiras Vai nas arqueiras Vai nas arqueiras Vem, vai nas arqueiras Vem, vai nas arqueiras Vem, vai! Vem, vai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai pegar os equipamentos para mim. E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns. Eu não sei se eu estou falando. Pegue-se um pouco de mal, meu irmão. Pega esses ogulhos que estão fugindo aqui Pega esses camaleão pra cá Aqui já foi A hora que chegou a cavalaria deles aqui pode ir pra cima Derrubaram meus camaleão lá embaixo Eita chuva de calango Derrubaram um monte de camaleão lá embaixo Quatro mil de pilhagem seria bom de pegar Mas eu vou espalhar o culpado Você vai pagar por isso Eu vou pular Sempre preparados para vincular as raças jovens Beligerantes e usurpadoras Dia seguinte O problema dos noitados é que sempre chega o dia seguinte Desta vez a ressaca deixou um nó na garganta permanentemente Derrotou o Hellebron Dano por fulete mais 20 Ataque corpo a corpo mais 5 Engenheiro de combate Você entra com as tabelas aritméticas para o cerco e você promete Conflutou vitórias em várias batalhas de cerco Liderança mais 3 ao montar circos Ok Coloca aqui de novo Que eu tenho que reduzir a manutenção Aqui só na próxima turma para poder atacar É cara esse Taurox está muito bonzinho aqui na campanha Tem não gente Acho que os homensferas não estão sabendo fazer os rituais dele não Tá Agora só a gente está sendo construídos ali Vários lugares Não pode melhorar esta daqui com o dinheiro que a gente pegou E aqui Melhoro aqui Melhoro aqui o crescimento aqui em cima Aqui em cima também dá para melhorar o Darkoth para lvl 3 para proteger né Colocar o muralha depois Vou aumentar a renda Vou aumentar a renda sempre Vou aumentar a renda sempre Dez turnos para colocar essa de lvl 4 aqui Você não tem saquear né? Então Tanto faz O Harkar não consegue pegar na garonde ainda Lembrando que o Harkar já é dublado pelo Renzei Bolt do Game of Thrones Master of all É, eu achei que o Tauru quis ser uma ameaça grande na campanha Mas se ele não faz as perdas do rebanho e nenhum homicisfero na fazenda O homicisfero continua sendo piada quando você enfrenta eles Jogando com eles é sinistro, agora enfrentando Deixa até mandar mais feedback lá, se dá tempo ainda Fisco Tava só mandando ali o feedback Aqui eu vou apelhar também Adorno de obsidiana Média essência de um gênio confinado a obsidiana negra Suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Resistência magia 10% Pode ir pra cá que eu vou ter que passar essa hora Pra outro cara ali que já tá com o exército mais encaminhado Traga os vítimas Adoraria declarar guerra em você agora, meu caro Só que eu precisava pegar essa cidade de Hathorak primeiro aqui Se não sai, sai na vantagem contra a mim Se não sai, sai na vantagem contra a mim Quem é isso? Exatamente 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 Ou eu posso deixar o slam protegendo ali em cima Com o armamento fungo pra mim Vou até deixar ele melhorado inclusive Ai quando tiver uma guarnição ali a gente consegue atacar Se eu colonizar a Harcalda vai ficar muito tempo sem ter o que fazer aqui de... Olha a greve aqui disponível total pra atacar velho. Tá com peste e tudo. Ah, Tauroc já perdeu os exércitos principais dele. Ah, Tauroc já perdeu os exércitos principais dele. Tem uma esfera, vocês nunca mudam né velho. Pô, mecânica incrível mas você não sabe usar velho. E assim acaba a campanha versus praticamente. Porque se não tem ameaça do Taurocs... É fazer o que? Melhor o ouro aqui. Eu vou bater umas 8 horas agora mas eu vou dar mais um tempinho a mais porque... Eu saí pra pegar comida né então... Tô devendo uns minutinhos pra vocês aí. Teclas. A cor comercial... Ok. E... Vou até mandar um print isso aqui velho. Se não os cara não vai acreditar né. Tá uma piada velho. Ah, pegou peste no meu exército mano. Ah, que saco velho. Esses skaven, maldito. Os desaparecidos, Kaelra. Ah, a população de outros povoados está sumindo gradativamente. A noite de Skigueto, os streets inteiros são abandonados. E a única pista deixada para os cidadãos que resta é um símbolo triangular borrado sobre uma parede de portão próximo. Crescimento negativo em Kaelra. Ah, ciência. É, atacar os consagrados aqui agora vai ser meio complicado de ser feito. Mas eu adoraria pegar a Gref. Nem que fosse só pra pilhar. E aí, eu fico boa noite. Tô na dúvida se eu vou ter acesso ao marco de consagrar aqui. Eu acho bem difícil que eu voltei. Hum, mais cidadica é boa de pegar velho. Eu vou escolher o Kaelra. Eu vou escolher o Kaelra. Gestor, essa pessoa garante que as tropas sejam super desequipadas, para que as engrenagens da guerra estejam sempre lubrificadas. Aqui eu já vi... Ah, esse daqui é o que eu queria. Nossa, aqui é maravilhoso. Olha a minha renda agora. Isso é maravilhoso. É exatamente isso que eu queria. Põe imaculada, vai ser útil. Ahn... Produção dos Ancestrais. Por toda imensidão do espaço, o Serenopotec acumulou e compartilhou os Segredos do Tempo com os Homens Lagarto. Para que eles se protejam dos ataques sobrenaturais. Essência de magia, 10%. Agora é rezar pra um exército não pegar peste aqui, né? Eu não consegui nem ver qual era o atributo por brigar com o Taurox. Ash total. Vai ter rebelião lá na Ilha dos Ursos. Veja minha força, Brachis. O Malakito só tem ansiedade aqui agora, né? É, Malakito. Mas ele deu pra você, velho. Podia melhorar o porto aqui, mas somente 150 da renda, né? Podia fazer a Hagané ficar forte aqui aí, vai dar um tiro desgraçado pra gente. Podia melhorar esse aqui. Podia melhorar esse aqui. Podia fazer a Hagané ficar forte aqui aí, vai dar um tiro desgraçado pra gente. Esse Coatio... Acho que eu vou colocar ele no Exército do Slum, mas custa 400 de manter, né? O Coatio... O Coatio... O Coatio com o Slum... Humm... Caicuasuras. Então... Ele tá em guerra também com a... Com o Cuduprasil, né? Não. Com o Hagrath. Eu tô confundindo. Só passa. A carta deu um rolê, velho. Porque o cara começa do lado direito do Ward. Olha onde ele tá agora, velho. E aí, velho. E aí, velho. A gente percebeu uma coisa aqui, hein? Tá, o mod Rebelião de Homem-Esfera tá funcionando. E agora tem chance de aparecer o touro da perdição disso, senhor de exército, né? É... Complicadinho. Liberamos um santuário novo. Será que tem Skaven aqui, velho? Não parece. Aquele exército deles que tava aqui... Sumiu. A HF já tem, já. Nagarond também. Hum... Acho que vou colocar um Engrond, velho. Porque eu vou atacar ele depois. Eu quero deixar no esquema, já. Ah, por enquanto eu tô colocando os bugs só mais ofensivos mesmo, pra me ajudar. Por enquanto não precisa mais colocar... A Skaven ser útil. Colocar defensivo. O defensivo ajuda muito mais. Uau! Cliwek. Clewek! Existe para os Daxos aqui, eu gostaria de ter, hein? Eu vou piqueira. Se tem parodaxos você vai me ajudar mais ao brigar com os Skaven. Pra pegar as artilharias dele que estejam longe e tal. E pelo menos eles pegaram o Harcaldig aqui, né? Eventos, é. Ué. Apareceu duas rebeliões. Os caras de ca... Meu Deus do céu! Ah, não, pera. Essa aqui é a missão, né? Cara, que susto, velho. Duas rebeliões não dá. Calma aí, velho. Tá, caçar saqueadores. Esse aqui... Devastar o conquistado povoado do Pináculo de Draca. Que é o que falta pra destruir eles, né? E aí, os outros dois são onde? Mano o Vórtice. Devastar em batalha o Cão de Noctilhos. E... Bota com o exército agressor, antes que ele ataque o povoado. De novo. Bom, a mais rápida é essa aqui. Devastar o povoado que tá os caras aqui, né? Bom, eu tô parado de errar greve de qualquer jeito, né? Então... Eu vou lá, rapidinho. Boa tarde, família. Vamos ter qualquer ideia aqui, rapidinho? Terminar a nossa conversa? Peraí. Isso aí até já é a mesma, né, velho? Os camaleões vão na frente, tacando tudo que for possível na cara deles. Pra vocês aqui. Junto com o oráculo. O oráculo está motivado a vir atrás de mim aqui. Tá com montaria, pelo visto. E aí, atrapalha um pouquinho minha... Minha galera. Estrolos aqui já Amimir O senhor inimigo está ferido Que coisa Eu não vou nem mandar minha fantareia enquanto eu não precisar porque né É perda de vida desnecessária Tá difícil de querer largar meu calanguinho ainda, meu querido É perda de vida desnecessária E aí 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 porque eu consegui perseguir vocês. É só correr e atirar. Pode vir todo mundo pra cá, praticamente, porque todo exército dele que está de reforço é o que não vai sumir. Então é todo mundo que está aqui mais pra direita. O resto já era. . . . . . . . . . O que é isso? O que é isso? Não foi para ser isso. Isso não era para ser. Isso não era para ser. Vamos me voltar. Dê-lo. 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 Pode sair daí também. Pode ir para cá. Foi. Foi? Isso aí. Agora foi. Jogar com esse exército aqui é uma loucura, velho. Vou ficar olhando o tempo inteiro onde está todo mundo. Não é que todo exército tem que fazer isso, né? Mas... Ver se está todo mundo conseguindo atirar. Eu acho. Esse cara aqui é do reforço. Eu acho. Ainda. É. Ainda. 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 Só mata esse grupo aí se conseguir, tá tudo certo Boa Aquele ali só tem um, então já era Beleza Tá aqui Piliar seria uma boa, eu preciso de dinheiro Já tô com muita província pra cuidar no momento, eu vou piliar Piliar Aí Mata esse cara aqui Aí ele morre Aí aqui Não dá pra devastar, né, então Só ficar quietinho aí, a gente devassa no próximo turno Agora põe aqui, mestre do dialistamento Alguém precisa garantir que a qualidade e a quantidade dos recrutos continue satisfatória Um dos recrutos mais um pra todas as unidades Capazade de recrutamento mais um na província local Beleza Aqui a gente coloca agora Cuspida venenosa Eu tô calculando um anticospo uma bilha tóxica Triangulando a localização da vítima Conforme ela exala cheiro de carne queimada Então é assim que ele enxerga, agora eu sei Eu não sabia Você acho que pode voltar pra cá que eu preciso explorar umas ruínas Vou saber como é que tá as cidades do Troth Pode melhorar o Harganef pro level 3 E seu exército aqui Não sei se conseguiremos manter essas cidades, mas Pode pegar aqui o Coátil pra você Talvez os Crocs de Cursos Sagrados também Mas vão ser úteis Eu acho que aqui você pode recrutar uns calangos só pra Preencher espaço Se bem que eu vou ter que pegar aqui 4 Sauros, né O que daria 15 no exército Só mais 2, então Vou devançar no próximo turno que aí vai contar a missão Senão Vai permanecer ativa essa bagagem Não fala que é muita missão só pra fazer colher do Oxiote Acho que se você tiver com o exército próximo pra atacar Você pode atacar com ele também Mas não vai contar, vai cancelar a missão O que cancelar também não é ruim A gente já viu ali que não pega penalidade Declara guerra, threat, rabotinha Vamos lá Pois é, você viu É normal Ainda assim estamos com um público muito bom hoje Não vou reclamar não Sequências de construção Combinado a destreza mágica com a enorme força física dos crocs seguros Reduz consideravelmente o tempo de construção O custo de construção é menos 5% para todas as construções Tempo de construção é menos 1% para construções de povoados Barra capital de província Esse construtor já li Ok, só deixa eu colocar esse level aqui do cara Coloca aqui de novo E vou salvar aqui agora Tá, tinha aparecido essa missão aqui não sempre pra fazer Minha renda tava melhorando Oxiote, eu tinha vindo resolver essa treta aqui, né Que eu tinha que devastar o lugar Então vou devastar ele aqui agora já Pra fazer isso Porque não vai dar pra ocupar isso aqui agora Missão feita Guardiões da Câmara das Estrelas Guarda do Tempo Somente as gêneras mais fortes Mental e fisicamente Podem proteger as câmaras das estrelas dos ancestrais E a morte parda E o clodonte selvagem Aqui encontra esse mandíbula feroz da morte Beleza, tá feito O mundo foi destruído agora Destemido Ninguém me pergunta isso aí Vou ver se fisicamente no combate durante as batalhas Oxiote Vamos começar a dizer a maltenção do seu exército O poder gerado pela abrangente e teia geomântica Também pode ser usado para nutrir os sauros em marcha Cada pontinha vai ajudar bastante a gente, vai Ah, envio de vanguarda pra você Oráculo É, bom Onde o terreno é a própria arma escura dos homens lagartos E permite que eles encontrem suas tropas para se prender o oponente Pesquisa Vamos colocar aqui Bloque o visionário Você, meu amiguinho A gente ia Brigar com os lagartinhos Com os Skaven aí, né E agora tem outro cocodonte selvagem Que eu posso usar nesse exército Mas é caro pra recrutar Caríssimo Se bem que eu tenho Eu já tenho um voador, né Pelos A vez que tem parodactilos Hum E eu estou esperando chegar esses caras aqui também, né Pode puxar outro cocodonte enquanto isso, vai Morte pálida Como é que estamos aqui das outras províncias Qual que não está me dando mais dinheiro Estregado dos crães em Harganeth Tá Aqui vou aumentar um pouquinho no próximo turno Aqui eu posso colocar Vou aumentar mais dinheiro ainda também De onde que é minhas missões agora, jogo Manda pro pai Quer dizer, pera aí Manda pro pai ainda não Ah não, manda pro pai sim Caçar saqueadores Que não tem tempo, aparentemente Ah, não, tá aqui nove Ué, por que sumiu o número aqui? Antes tava o número Ah, agora tá Fica intercalando O número é o negócio, tá Defender povoado A gente fica de boa Esse daqui de brigar com noctilhos É meio meia Eu acho que vou nessa aqui agora Vai ganhar 7.500 tesouros Vai me ajudar bastante Uma pequena faceta do futuro se revela a você São imagens de um exército sombrio Saqueando suas terras Semendo causa e corrupção no território As visões são chamadas a ação Pois revelam a localização das tropas A única opção é enfrentá-la no campo de batalha Antes que comece o renado de terror Eita, meu mouse subiu louco ali Hum, dessa vez eu não ganhei movimento Ok Eu preciso pegar Grond urgentemente Por isso que eu queria pegar esses Skavings O mal aqui tá sofrendo com os Skavings Não os que eu quero atacar Mas tá sofrendo Parando pra pensar Que o Skavings dá pra não meinar no mundo easy Já que não precisa se comportar com o clima É, mas você tem a ordem pública e renda, né Cleber Não é igual Taurox Você só sai pegando tudo E destivai tudo Hum, mas eu acho que o Tretto subindo aqui motivado pra me pegar Matadores natos Matadores natos É a terceira cidade de determinação na hora de combater o inimigo Mas as tropas também precisam pensar no objetivo final do grande plano Antes de se sacrificarem à toa Você aceitar essa natureza brutal Ordenará que sejam submetidos em um treinamento mais equilibrado Atacar e ignorar a defesa Sem matar não precisa atancar Esse aqui eu já li Um novo santuário disponível Calma lá que eu vou resolver essa treta aqui agora Desses caras vem enchendo o saco E aí maluco, tá atirando, hein Quais uma das novas calangos da linha do espinossauro Os calangos perseguidores, o espinossauro, o coátil E acho que só Ah, manutenção reduzida de novo Ah, e o calangoráculo também Que tem o espinossauro Aqui de novo Próxima missão Eu tô na loucura aqui, velho Defender povoado Ou bater noctílios Essência global Pra todos os exércitos por cinco turnos Nossa, é de inferno que eu vou ter conseguido defender Esse exército inteiro aqui, hein Vou ter que chamar alguém à altura pra brigar com esse cara aqui, velho Um aprendiz de Dungai Vou chamar um aprendiz de Dungai aqui Que esse bicho vai vir com tudo sobre de mim agora, velho É isso que ela disse Vou puxar essa Gênesis aqui só pra ajudar a defender, velho Muita louca Hummm 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 Eu preciso colocar guarnição urgentemente nessa bagaça aí, porque... Tá, osso Vou melhorar o ouro Vai dizer manutenção de Kroxigor, guarda do templo de Gélibus Hummm Melhor o nível de uma dessas aqui, pra conseguir ter um negócio que aumenta a renda da província inteira Aqui também pode aumentar o nível E aí, como é que tá aí Pra chegar as ideias que faltam Coloca isso aqui Reserva de energia Eldritch Poder dos ancestrais armazenados para um momento futuro Pra que seja usado na hora certa E possa melhor servir o grid plano Reserva de poder dos elementos de magia mais oito Tá, e você agora chega aqui Beleza Posso colocar os aqui para o Dachas aqui pra ajudar a atacar esses caras aqui Vai ser bem útil Bom, eu tenho movimento ainda pra fazer a missão, eu tenho sete turnos nas duas, né É bom fazer logo pra eu dar tempo de repouso ao meu exército Calma lá embaixo Só tá um best igual o outro exército que apareceu lá Posso que agora É a mesma coisa A missão nível fácil aqui é bem fácil mesmo O jogo não mente E aí só falta agora de bater no Enoctilis ali Clama o fuso Você é amiguinho de alguém? Deixa eu ver aqui Como é que você tem uma cidade que me interessa? Não, você só tá em ganhar com um monte de gente Irra dos ursos poderia ir pro level 3 Só que a guarnição só para no level 2 Mas ganha Kroxigores depois Liberar esse daqui também seria interessante Ah, melhor aqui A ilha dos ursos Essa é a província mais tensa que eu tenho E aí vai sobrar um pouquinho de dinheiro ainda Então Pode melhorar aqui em Kauark E Shagrat Ah, Dargoth E onde eu posso colocar alguma coisa Para construir o Totem aqui A mata da bruxa eu não vou atacar agora Tem que ser um lugar que eu pretendo atacar Gronde eu já fiz Harkaldra Já tem na Garon A Torax seria uma boa Já que eu tô ganhando esse negócio infinito mesmo Não consigo ver até o que tem aqui na guarnição Que tá bem pequena Pode colocar Deixa eu ver Esse daqui Muro de grifos restaurados de Tskatli Que a palavra de Tskatli Conceda mais força aos braços de nossos guerreiros Vamo lá Esse cara tá vindo só atrás de mim mesmo É muita determinação, né Tá vindo aqui pra Hagraef, pelo visto É, eu não gostaria de perder a Hagraef não, velho Mas não tem muito o que eu posso fazer Eu vou tentar chegar aqui A Hagraef tá me dando um dinheirinho muito do bom Vamos fazer amizades aqui, né, velho Amizades é sempre bom Dois manos lagarto Os que respeitam os antigos Estão bem-vindo primeiro Não No No O cara grita até quando faz comércio Beleza, a gente vai dar uma ajudinha no comércio ai Calangre tem essas missões aqui que tem que fazer pra resolver E esses subterrópolis ai do Que eu construo de vez em quando quando enche essas bolinhas aqui Tem um vídeo detalhado lá no youtube depois se quiser ver mais com atenção Não vai dar pra viajar agora né É só pastor, não tem muito o que fazer agora não Subterrópolis tipo Skaven, tipo Skaven mais ou menos Eles tem as pobres construções, não rouba renda de ninguém E não gasta nada pra fazer também Sim, você pode fazer em qualquer povoado que esteja na sua visão Quando enche ali o círculo dos cristais Eu esqueci o nome E lá vem porrada Vitória acirrada então, vambora Não confiei, bota fé Por um momento eu não acreditei Por um momento eu não acreditei Ok, oraculo sub de nível Coloca... Magia já foi tudo né Coloca aqui cuspida venenosa de novo, aumentar ainda mais seu alcance A gente não alcance ainda dos meus consagrados aqui Mas pode chegar perto O que eu quero mesmo é pegar essa de gronde né Mas essa aqui ainda tá fora do meu alcance Roxy 8 Deixa eu só colocar o level desse cara aqui Croc Segur Vamos lá resolver o bug do Malay Do Noctyrius Vou ganhar essa recense global aí Sério? Veio de graça esse aqui Só que vou ter que lutar né Porque resolução matomática aqui é porque me ferrar Ok Ué, eu tenho quantos recense de project? 40% velho Acho que nessa briga de project eu levo E vocês vêm pra cá Tá Oxy 8 Vamos jogar o negócio no Closetroflex Aí esse ai não tem como ser errado Por favor né Aí vocês vêm pra cá Vocês vêm aqui Picho Piruleta Aí dá um daninho hein O Necroflex deu dano velho O meu Deus 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 Aplausos E aí Já foi de base amigão A verdade é melhor esse aqui. E foi todo mundo! Fique no chão, Noctilius! Fique no chão!